Jennifer encontra uma vítima de Théo. Eu só entendi o que tinha acontecido quando eu acordei. Muito parecido com a história da Sol. Você acha que pode conhecer alguma outra mulher que o Théo pode ter ido atrás? O Miar descobre o que Ben foi capaz de fazer. Você soou nos dois funcionários do primeiro laboratório pra te colocarem como pais da Jennifer. Você forjou um documento. Você vai me denunciar? Hoje vai na fé! Tchau, tchau!